Muitos pedidos que agora serão respondidos, este é o Por Onde Anda número 41. Se você já conhece o nosso canal, deixe seu like porque isso ajuda muito. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! A Ana Santana quer saber Por Onde Anda Helena Ranaldi. Atriz e ex-modelo, Helena Ranaldi estreou na TV pela Rede Manchete. Nos anos 90, Helena foi figura constante nas novelas globais. Um dos papéis de maior destaque em sua carreira foi na novela Mulheres Apaixonadas, de Manuel Carlos. Onde deu vida a Raquel, personagem que sofria violência doméstica de Marcos, interpretado por Dan Stuba. Não, Marcos, não. Por favor, não. Você vai fazer uma festinha de aniversário e nem me convidou? Nem por gentileza? Não, não vai ter festinha nenhuma. Sou só eu e a Ivone. Para quem não sabe, ela também já foi apresentadora do Fantástico em 1996, junto com Pedro Bial. Helena foi casada por mais de 10 anos com Ricardo Oddington, diretor da Rede Globo. Deste casamento, teve um filho. Sua última novela foi Em Família, de 2014. Hoje, aos 52 anos, a atriz anda sumida da TV, mas continua atuando no teatro e em séries de streaming. Nos últimos anos, participou das séries O Mecanismo, da Netflix, e Carcereiros, pela Globoplay. Hedgy Chan pergunta por onde anda Bruce Springsteen. Ganhador de vários Grammys, Bruce Springsteen é cantor, compositor, violinista e guitarrista. Suas músicas evidenciam patriotismo, sendo quase um porta-voz dos trabalhadores que são mencionados nas suas letras musicais. Seu auge musical foi com o álbum Born to Run, em 1975, ficando em terceiro lugar entre os discos mais vendidos nos Estados Unidos. Ano passado, Bruce revelou que luta contra a depressão desde 1982. Hoje, aos 69 anos, ele é casado e tem três filhos. Um de seus trabalhos mais recentes, você pode acompanhar na Netflix, no documentário titulado de Springsteen on Broadway, de 2018. E em setembro, estreia o filme A Música da Minha Vida, que tem várias canções de Bruce como inspiração. O link do canal do cantor está aí embaixo, na descrição, caso você queira conferir. A Fátima Monteiro quer saber o que aconteceu com Bianca Castanho. Dublador e atriz, Bianca Castanho começou sua carreira como modelo infantil aos 6 anos de idade. E ficou muito popular atuando nas novelas do SBT. Muita gente talvez se lembre dela na novela Canavial de Paixões, quando deu vida a Clara. Ou na novela Esmeralda, que foi um grande sucesso na época. Você também vai descansar, Rosário. Fique no quarto da Socorro. Pode ficar tranquila, qualquer coisa eu te chamo. Você promete que você me chama mesmo? Claro que eu chamo. Fique tranquila. Hoje, aos 40 anos, Bianca mora em Miami com seu marido e sua filha. E trabalha como dubladora. Lá fora, ela já trabalhou dublando na série Doctor Who e no reality Bake Off. Aqui no Brasil, seu último papel na telinha foi na superprodução da Record Milagres de Jesus em 2014, onde interpretou Zima. A Zunaia e Piton quer saber o que aconteceu com Maurício Kubrusli. Ele marcou a TV com suas reportagens especiais, além das coberturas da Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, Oscar e festivais de rock. Seu quadro mais famoso na televisão foi o Me Leva Brasil, exibido no Fantástico pela Rede Globo. Se aí onde você está existe uma história tão boa como esta, e aí a gente vai até aí gravar a sua história com você. O endereço você lembra, né? O quadro fez tanto sucesso que foi lançado o livro com o mesmo nome. Em 2016, infelizmente, Maurício sofreu um infarto, e só voltaria a trabalhar depois de sete meses de recuperação. Hoje, aos 73 anos, Maurício atualmente é comentarista da CBN Brasil. Romano Ribeiro quer saber por onde anda Peninha. Em 1953, na cidade de São Paulo, nascia Haroldo Alves Sobrinho. Grande cantor e compositor, Peninha fez imenso sucesso com a música Sonhos, que na época fez parte da trilha sonora da telenovela Sem Lenço Sem Documento, novela da Sete da Rede Globo de 1978. Peninha também coleciona vários sucessos com suas composições, que já foram gravadas por grandes nomes da música brasileira, como Tim Maia, Caetano Veloso, Fábio Júnior, Daniel, Roberta Miranda, dentre outros. Hoje, aos 66 anos, Peninha se tornou protestante, graças ao filho que se livrou das drogas, conhecendo a palavra de Deus. Seu último trabalho foi em 2012, com CD e DVD titulado de Peninha, Ensaio. A Maria Socorro quer saber o que aconteceu com a Tininha dos Trapalhões. Ela foi vista na praia por uma diretora e recebeu um convite para um teste. Sua estreia na TV foi na novela Barriga de Aluguel, de Glória Pérez, em 1990. Alessandra Aguiar ainda é muito lembrada como Tininha, seu personagem de maior destaque na televisão e no cinema, quando atuou com os Trapalhões. Eu faço papel da tita. Eu faço papel. Eu faço papel da... Daí, daí, daí. Sua última participação na TV foi no Gente Inocente, onde fazia esquetes de personagens e convidados da atração. Afastada da televisão desde 2002, ela atualmente virou notícia, quando foi retida no Nepal, quando voltava ao Brasil. Hoje, aos 31 anos, Alessandra realiza seu sonho, que é de viajar pelo mundo. E Eda Pereira pergunta por onde anda Tony Tornado. Cantor e ator, Tony Tornado morou por 5 anos em Nova Iorque na década de 60, e foi um dos artistas responsáveis por introduzir a soul music e o funk na música brasileira. Sua estreia na televisão foi na novela Jerônimo, na extinta TV Tupi. Outro papel de destaque do ator, que merece ser lembrado, é na novela Roque Santeiro, interpretando o capataz Rodésio, que trabalhava para a viúva Porcina. Na década de 70, foi casado com a atriz Arlete Salles. Hoje, aos 88 anos, sua última atuação na TV foi na série Carcereiros, interpretando o personagem Valdir. Ele continua em boa forma e com a saúde em dia. Então é isso, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e acompanhe nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou indo nessa e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho